Povo abençoado do Brasil, que vergonha! Lula fazendo política baixa em cima de cadáveres, com a desgraça do povo do Rio Grande do Sul. Vamos assistir? Olha, eu acho que esse cara está ficando o CNU perturbado mental. Olha, fala a política do cara, quer disputar 10 eleições, depois você vai ver ele sorrindo, a deputada Maria do Rosário sorrindo, com a assinatura da criação da secretaria com o status de ministério. Assista isso daí, assista! É pra chorar, não é pra rir não. Olha, olha, olha a baixaria eleitoral com a desgraça do povo do Rio Grande do Sul. Eu já falei como lá em cima, eu não estou a fim de ir embora. Me deixa aqui, porque ainda preciso disputar umas 10 eleições há de uns 20 anos. O Lula de Bengala disputando a eleição. Essa gente não tem consternação pela dor, pelo sofrimento da lei, sorrindo, política baixa. Olha o que esse cara faz. Pega o deputado Paulo Pimenta do Rio Grande do Sul, dá ele status de ministro, pra poder gerar toda essa crise. Por que ele botou um politiqueiro baixo como esse cara? Pra ver se consegue viabilizá-lo como candidato a governador nas eleições de 2026. Em cima da miséria alheia, botou a raposa pra tomar conta do galinheiro. Se Lula tivesse interesse pelo bem do povo do Rio Grande do Sul, ia escolher um gestor, não político, nem do Rio Grande do Sul, pra não ter influência nenhuma. Aí cria uma secretaria com status de ministério, coloca um politiqueiro, e aí tem que criar cargos pros companheiros. 11 cargos. Isso é uma vergonha, minha gente. Espero que o povo do Rio Grande do Sul se lembre disso, porque é um povo inteligente nas eleições de 2026. E digo não ao PT. Agora, deixa eu virar a página. Eu estou fazendo uma segunda campanha, essa é diferente. Nós vamos comprar geladeiras, fogões, mesa de quatro cadeiras e um jogo de panelas. Porque essa gente perdeu tudo. E vou enviar ao Rio Grande do Sul, as Casas Bahias vão me entregar lá, pra o nosso pessoal na ponta que tá distribuindo, pra um preço baixo. Eu dei um relatório da primeira campanha. Por favor, prestando conta, assista, pegue nas minhas redes sociais. E eu vou fazer de novo. Até o dia 21, terça-feira. Você pode enviar um pix pra vec. arroba vitória em Cristo.org. Depois, na quarta-feira, eu mostro a conta. Depois, com a compra, eu mostro a nota fiscal e a entrega na ponta. Vamos lá, gente. Vamos ajudar esse povo. Deus abençoe você e sua família. Deus tenha misericórdia do povo do Rio Grande do Sul. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você e sua família. 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 Deus abençoe você e sua família.